Para aqueles que não tinham mais saída Ele era a saída dele Para aqueles que não tinham mais a vida Logo a vida ressurgiria Quando encontravam ele Para aqueles que não conheciam o evangelho do amor Com a doce voz o mestre ensinou Cansado e oprimido ele tanto ajudou Não, nunca fez a sensação de um garante Ele via a situação de toda a gente E abria os braços para os ajudar Não, não deixava a multidão partir com fome E aqueles que clamavam o seu nome Ele sempre ali parava pra escutar Os machucados eram curados por ele Os desprezados recebiam o abrigo dele Necessitados tinham certeza Desde ao dizer que o milagre estava nele Os esquecidos eram lembrados por ele E os perdidos eram encontrados por ele E hoje eu também cheguei aqui Pra sentir a glória dele Não, nunca fez a sensação de um carente Ele via a situação de toda a gente E abria os braços para os ajudar Não, não deixava a multidão partir com fome E aqueles que clamavam o seu nome Ele sempre ali parava pra escutar Os machucados eram curados por ele Os desprezados recebiam o abrigo dele Necessitados tinham certeza E os desprezados ao dizer Que o milagre estava nele Os esquecidos eram lembrados por ele E os perdidos eram encontrados por ele E hoje eu também cheguei aqui Pra sentir a glória dele E hoje eu também cheguei aqui Pra sentir a glória dele A vida é como o sopro que vem e que vai Tudo passa e não volta nunca mais A vida da gente é como se fosse o vento Vivemos um tempo e depois tudo fica pra trás A vida às vezes termina no piscar de olhos A vida não dá tempo às vezes nem pra despedir Quem tem a chance hoje aproveite enquanto resta tempo Pois tudo passa tão depressa sem se repetir Não deixe a oportunidade passar por você Quem sabe é a última chance para arrepender O homem é o pai que dará se o perdão não abraçar Esquecendo que a vida tem fim E tudo passa A vida tem muitos momentos tão inesperados Todo mundo sonha buscando o futuro dos sonhos reais E de repente tudo vai, o sonho é interrompido E pra quem ficou viu que tudo passa e não volta mais A gente tem que aproveitar a vida a todo momento Viver como se fosse o último dia pra respirar A nossa vida está guardada pelas mãos de Deus Só ele sabe quando a vida que irá vingar Não deixa a oportunidade passar por você Quem sabe é a última chance para arrepender O homem é o pai que dará se o perdão não abraçar Esquecendo que a vida tem fim E tudo passa Esquecendo que a vida tem fim E tudo passa Deus salve a nação brasileira e as outras também Deus salve os rios e os mares, florestas também Deus salve a nação brasileira e as outras também Deus salve os continentes, salve a nossa geração Salve pai e mãe, filhos e irmãos Salve a sociedade que está preste a morrer Deus salve a nação brasileira e as outras também Deus salve este filho que está nas drogas Salve a sua mãe que de madrugada chora Salve a nossa vida, só o Senhor pra socorrer Deus salve o planeta das terríveis maldições Deus salve o planeta das terríveis maldições Salve a natureza das cruéis destruições Salve o oceano, salve por favor Deus salve o planeta das terríveis maldições Deus salve as cidades que sofreram com a violência Salve as mansões e as pequenas residências Salve o ono do fogo, da maldade e da dor Deus, salve este casamento que quer separar Deus, salve o nosso pensamento do mal a pensar Deus, salve os missionários que morrem pela palavra Quem está no campo salve das ciladas Salve o faminto que precisa de um pão Deus, salve a criança que na rua bebe esmola Salve os pequenos que no povo te adoram Salve o soldado que na guerra foi pro chão Deus, salve o planeta das terríveis maldições Salve a natureza das cruéis destruições Salve os oceanos, salve por favor Deus, salve as cidades que sofrem com a violência Salve as mansões e as pequenas residências Salve nós do fogo, da maldade e da dor Deus, salve o planeta das terríveis maldições Salve a natureza das cruéis destruições Salve os oceanos, salve por favor Deus, salve as cidades que sofrem com a violência Salve as mansões e as pequenas residências Salve nós do fogo, da maldade e da dor Da maldade e da dor Da maldade e da dor Está maldade e da dor Quando o vento aparece em alto mar Dá vontade de parar e desistir O medo nos afronta E as ondas se levantam O barco tá furado A embarcação não vai seguir Cansado de remar E resultado não haver Tudo está terminando O vendaval irá morrer Porém é uma saída nesse mar Na direção Deus vai entrar Vai mudar esse roteiro E o barco vai seguir Tranquilamente Tudo fica diferente Onde Deus coloca o dedo No mar às vezes somos tão provados Ficamos assustados com tamanha aflição Depois que a provação passar vai ter um recomeço Tornar colagem o que era medo Caminho certo o que era contramão Recomeço Desse mar enfurecido eu sei que tem um recomeço Dois muda, quatro, um da história Faz o fim virar começo E o caído, abatido Ele faz sair do chão Porém é uma saída nesse mar Porém é uma saída nesse mar E o barco vai seguir Tranquilamente Tudo fica diferente Onde Deus coloca o dedo No mar às vezes somos tão provados Ficamos assustados com tamanha aflição Depois que a provação passar vai ter um recomeço Tornar colagem o que era medo Caminho certo o que era contramão Recomeço Desse mar enfurecido eu sei que tem um recomeço Deus muda, quatro, um da história Faz o fim virar começo E o caído, abatido Ele faz sair do chão Recomeço Desse mar enfurecido eu sei que tem um recomeço E que tem um recomeço Deus muda, quatro, um da história Faz o fim virar começo E o caído, abatido Ele faz sair do chão Quando o vento aparece em alto mar Eu cheguei aqui Sorridente assim Foi permissão de Deus Foi permissão de Deus Eu sou humilhado E o milagre não chegou E o milagre não chegou É permissão de Deus Se a resposta não chegou Tudo é o tempo do Senhor Tudo é permissão de Deus Se até hoje eu respiro Se até hoje eu respiro, adoro e glorifico É permissão de Deus É permissão de Deus Se eu choro nas lutas Se faz som ou cachupa É permissão de Deus Se a vida deu certo Se a vida deu certo Realizou os projetos Foi a permissão de Deus Mas se a resposta foi o não Entristeceu seu coração Foi pela permissão de Deus Sem a permissão de Deus A folha não cai Sem a permissão de Deus O homem nada faz Vivemos Vivemos Andamos Debaixo Da permissão De Deus Sem a permissão De Deus Ao céu Não vai jamais Se a porta fechou Se a porta fechou E o milagre não chegou É permissão de Deus Se a resposta não chegou Se a resposta não chegou Tudo é o tempo do Senhor Tudo é permissão de Deus Se até hoje eu respiro, adoro e glorifico É permissão de Deus Se eu choro Se eu choro nas lutas Se faz sol ou gacho É permissão de Deus Se a vida deu certo Realizou os projetos Foi a permissão de Deus Mas se a resposta foi o não Entristeceu seu coração Foi pela permissão Foi pela permissão De Deus Sem a permissão De Deus A folha não vai Sem a permissão De Deus O homem nada faz Vivemos Vivemos Nós andamos Debaixo Da permissão Da permissão De Deus Sem a permissão De Deus Ao céu Não vai Jamais Sem a permissão De Deus Ao céu Não vai Jamais Jamais Não vai Jamais O que pode Ser hoje Não deixe para arrepender Depois que entardeceu As duas horas no relógio A vida é passageira Do amanhã Do amanhã Nós não sabemos Só quem sabe É Deus Para o casal Para o casal Que um dormiu De mal com o outro Não sabem Não sabem o que está Por vir Quando o amanhecer Aquele que saiu Da igreja E abraçou o mundo Talvez restam alguns minutos Para se arrepender O amanhã pertence a Deus O amanhã pertence a Deus Hoje estamos vivendo Amanhã não sabemos Só quem sabe É Deus O amanhã pertence a Deus O amanhã pertence a Deus O amanhã pertence a Deus A vida é curta Tudo passa E o amanhã Só pertence a Deus Se for para pedir perdão Se for para pedir perdão Então que peça hoje Não deixe para o amanhã O amanhã O tempo esgotará O amanhã A nossa fé é de amanhã Vivermos mais um dia É melhor Mas na verdade O amanhã O amanhã O amanhã pertence a Deus O amanhã pertence O amanhã pertence a Deus O amanhã pertence a Deus Não sabemos, só quem sabe é Deus O amanhã pertence a Deus O amanhã pertence a Deus A vida é curta, tudo passa E o amanhã só pertence a Deus O amanhã pertence a Deus O amanhã pertence a Deus Hoje estamos vivendo, amanhã não sabemos Só quem sabe é Deus O amanhã pertence a Deus O amanhã pertence a Deus A vida é curta, tudo passa E o amanhã só pertence a Deus A vida é curta, tudo passa E o amanhã só pertence a Deus Um parte meu ia gritando no caminho Era cego e sonhava ver a luz Ele então ouviu uma multidão passando No meio daquele povo No meio daquele povo estava o salvador Jesus Um parte meu sabendo que Jesus curava E o amanhã só pertence a Deus E o amanhã só pertence a Deus Sempre que um anjo nas águas descia E o amanhã só pertence a Deus 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 Alguém chegou desanimado E o amanhã só pertence a Deus 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 E hoje alguém chegou aqui, a vida já pede tudo fim, esperando o milagre Alguém chegou desanimado, outros batendo na porta, e a porta não se abre Aqui tem uma multidão, no meio dessa multidão, vem Jesus o Salvador Clame agora o nome dEle, se você gritar por Ele, vai ouvir o seu clamor Clame agora o nome dEle, se você gritar por Ele, vai ouvir o seu clamor Vai ouvir o seu clamor Filho Filho, um dos melhores presentes que eu já ganhei nesta vida é você Filho, quando eu te olho eu choro por tanta alegria que eu tenho você Filho, às vezes a gente precisa entender Que o Pai corrige pro filho saber O caminho certo que Cristo ensinou Filho, se você chorar, chorarei contigo Se você sorrir, sorrirei contigo Entre nós dois, o que eu quero é o amor Filho Filho Deus me entregou Sua mãe Uma mulher guerreira Pra ser Mãe de você Filho Filho Ela já chorou bastante Até mesmo antes que você nascer Filho A mamãe já passou Noites acordadas Pensando em você Em altas madrugadas Eu sou testemunha por você Ela orou Filho Filho Se um dia a mamãe for falar com você Abaixa a cabeça no que ela dizer O que ela quer é te dar o amor Filho 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 Eu também já fui pequeno No tempo de infância Igualzinho Você Filho, o tempo passou e eu cresci E hoje estou aqui pra ser pai de você Filho, a vida tem altos e baixos pra nós Momentos tristonhos que até mesmo a voz Parece embargada e não quer sair Filho, o mundo já sabe agora quem és Presente de Deus, filho de Moisés O amor que eu tenho não sai mais de mim Filho, o mundo já sabe agora quem és Presente de Deus, filho de Moisés O amor que eu tenho não sai mais de mim Não sai mais de mim O amor que eu tenho não sai mais de mim Nunca houve, nunca haverá Nunca existiu, nunca existirá Outro Deus maior Criou o sol e criou a lua Ele é um Deus que põe e tira a luta Fez o homem do pó E cada detalhe que a ciência tem Foi projetado um dia por alguém Para estudar E a história estuda o passado A cada época ocorreu um fato Tudo pode explicar E a geografia que estuda o mundo Os homens levam anos para os seus estudos Pra saber das regiões Mas esse Deus dentro de um segundo De canto a canto ele conhece tudo Sonda os corações Nem todas as matérias que a ciência tem Nem a geografia um resumo tem Nem a matemática não pôs no papel A força desse Deus de onde ela vem Nem todos os segredos da mente humana Nem bomba secreta esse Deus engana Ele sabe os planos que os governos têm A vida de um homem pra ele é alguém Quem dele esconder Ele ainda vê Não adianta Não adianta Esse Deus não erra Não adianta Ele ganha guerra Por mais que o homem vai no esconderijo Onde ele pensa está escondido Deus vê o que ele vê O que ele faz O que ele fala Não adianta Esse Deus é Deus Não adianta O que ele prometeu Quando for o tempo de Deus reagir Vai parar o sol e a lua para ti Quando abre a boca pra falar com a igreja Nem todas as matérias que a ciência tem Nem a geografia um resumo tem Nem a matemática não pôs no papel A força desse Deus de onde ela vem Nem todos os segredos da mente humana Nem bomba secreta esse Deus engana Ele sabe os planos que os governos têm A vida de um homem pra ele é alguém Quem dele esconder Ele ainda vê Não adianta Não adianta Não adianta Esse Deus não erra Não adianta Ele ganha guerra Por mais que o homem vai no esconderijo Onde ele pensa está escondido Deus vê o que ele vê O que ele faz O que ele fala Não adianta Não adianta Esse Deus é Deus Não adianta O que ele prometeu Quando for o tempo de Deus reagir Vai parar o sol e a lua para ti Quando abre a boca pra falar com a igreja O inimigo cala Quando abre a boca pra falar com a igreja O inimigo cala Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Olha aquele cestinho Que pelas águas vai intu Um pequeno menino ali dentro vai A sua mãe fez de tudo pra ele salvar Fez todo o esforço pro bebê não chorar Se alguém o escutasse o iria matar Aquela mãe com o tempo já não conseguiu E um pequeno cesto ela construiu Para o rio Nilo ela então partiu O menino era inocente, não sabia nada Mas o Deus do céu dele já cuidava Fez o inimigo dele sentir dó Deus foi guiando o cesto até um certo lugar Onde o inimigo presente está Quem encontra ele é a filha de faraó Com o choro da criança Nasce uma esperança Pois quem chora alcança o filho de Deus Deus ouviu aquela mãe que tanto chorou Na mão do perigo o menino chegou Mas a vida dele ninguém não tirou Manda alguém que viesse do pequeno cuidar E buscando a mãe para o filho encontrar Na vida do seu filho ninguém irá tocar O menino tão pequeno encontrado nas águas Nos planos de Deus ele já estava Nome de Moisés ele vai chamar A filha de faraó para a mãe falou Cuide do garoto com todo o amor Porque o bom salário irei lhe pagar A filha de faraó para a mãe falou Cuide do garoto com todo o amor Porque o bom salário irei lhe pagar